o pessoal tudo bem com vocês espero muito sim hoje vamos fazer pratinhos ou bandejinhas só para você tá decorando a sua casa seu espaço aí alguma parte aí da sua casa tá bom então eu cortei aqui ó essa folha coxela de adão que eu encontrei na internet aí eu tirei o molde entendeu que cortei e do mesmo jeito que você pode fazer também mas tem vários modelos tá bom aí eu esse aqui é o mais fácil e acho que vai ficar mais interessante aí para eles vão precisar também dessa massa de modelar que a gente já usa aqui no canal que é um adecimento para uma de areia peneirada tá bom eu vou deixar aqui nos cartas de informações e na descrição do vídeo tá bom Tchau 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 Vamos lá. 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 E deixar assim por 24 horas na sombra para a gente lixar, dar os acabamentos e pintar. Tá bom? Ó pessoal, tem esse aqui pronto já. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E a lixa. Vamos lá. Ó pessoal. Vamos lá. 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 Vamos lá.